Como começou a tua jornada no automobilismo, primeiro como piloto, depois como dono de equipe, preparador? Como é que foi isso aí lá desde o comecinho e depois como é que a família se envolveu também? Hoje o Rodolfo também à frente de uma das principais equipes da Stock. Então, meu pai foi piloto na época, na década de 40 até início de 50, né? E eram aquelas corridas de rua em Petrópolis, por exemplo, Circuito da Gávea no Rio de Janeiro e alguns rides também. E ele era apaixonado pelo automobilismo, tinha oficina em casa. E aí no final da década de 50, ele foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá e lá ele conheceu o kart e se apaixonou pelo kart. Voltou para o Brasil e resolveu construir um kart. E fez, a gente morava num sítio e ele fez uma pista lá para que a gente pudesse, para que ele pudesse andar com kart, né? Eu tinha na época 5 anos, né? Ele me botava no colo dele. Eu sou de 54, isso foi em 59. E a gente, foi meu primeiro contato com alguma coisa, um carro que corre, vamos falar assim, né? E aí em 1960 a gente mudou para Petrópolis, ele comprou um sítio lá e ele administrava uma fábrica de parafusos da família dele. E aí nesse sítio tinha um campo de futebol, né? E eu não tenho nenhuma intimidade, nunca tive nenhuma intimidade com bola. Aí eu falei, pô pai, a gente podia fazer uma pista de kart aqui, né? Aí ele construiu mais dois karts, fez a pista e aí começou, vamos dizer assim, à medida que eu fui crescendo, primeiro com um monte de almofada para eu conseguir, ele fez o kart menor também, para que eu pudesse alcançar os pedais e tudo. E ali, vamos dizer assim, foi o meu starting point, né? Dentro do automobilismo. E também na mecânica, né? Porque desde pequenininho meu pai tinha oficina em casa e eu sempre acompanhava ele, ia me explicando as coisas. E eu sempre fui apaixonado por isso, né? Então, a minha mãe teve uma época que me colocou num psicólogo que falou assim, não, o meu filho só quer saber de carro, ele diz, não, qualquer outra coisa... Ele não anima ele. Então, mas realmente eu tenho certeza que eu vim para essa encarnação com esse propósito. E sou feliz porque a minha vida inteira eu pude lidar com o automobilismo, né? Depois eu passei pela carreira de kart profissional e depois eu entrei no automobilismo já tardiamente, né? Aos 30 anos que eu comecei realmente a competir profissionalmente, na época no Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. E o Campeonato de Marcas e Pilotos era um campeonato muito legal porque o regulamento dava bastante liberdade para preparar os carros, né? Então, eu mesmo tinha oficina, preparava os carros que eu mesmo corria, eu mesmo era piloto de testes e eu mesmo era piloto de competição. Então, foram 10 anos, assim, onde eu realmente me esbaldei bastante nessa parte de construir o carro e de desenvolver o carro e poder competir com o carro. Foi bem sucedido, né? Foi quatro vezes campeão brasileiro, numa época em que o Marcas era muito disputado, né? Era forte, era muito alto o nível de piloto, de equipa, de preparação lá, né? A estoque estava numa fase menos boa, então todos os pilotos de ponta estavam correndo lá, né? Então, você, vamos dizer, ter uma boa performance no Marcas já era, assim, uma coisa bem legal. Eu me lembro que a primeira corrida que a gente foi correr foi no Rio de Janeiro e que era a nossa pista sede, né? Porque a nossa oficina era em Petrópolis e eu corria com o meu primo, o Hélio Seickel, né? E a gente treinava lá, o Hélio, vamos dizer, começou a pilotar comigo, né? Sendo o coach dele e nessa primeira corrida a gente ganhou a corrida. Era uma corrida de 500 quilômetros, a gente largou em 17º e eu vim buscando posições. Então, eu guiei, a corrida dava três horas e pouquinho, eu guiei uma hora e pouco, depois o Hélio mais uma hora e pouco e eu terminei com mais uma hora e pouco. Depois do primeiro instint, eu parei, né, pra passar o carro pro Hélio e aí naquela época a estrutura de boxe era zero, né? Era uma cadeira de praia e um isopor com água. Automobilismo raiz, né? O boxe do Edu seria assim ainda hoje em dia, né? Seria, seria. Aí a minha esposa da época me deu uma maçã, eu comecei a comer a maçã e eu era vegetariano também na época. E aí depois que eu comia metade da maçã e já tinha respirado um pouco, um calor danado no Rio de Janeiro, né? Aí eu perguntei pra ela, mas e aí, como é que nós estamos na corrida? Falei assim, ah, vocês estão liderando. Eu falei, não entende nada de automobilismo, aí já é meu chefe de equipe. Carlinhos, como é que nós estamos na corrida? Ué, vocês estão liderando, pô. E aí levamos a liderança até o final e ganhamos a corrida, né? Pô, que legal. E o segundo foi o Paulão, né? E o Paulão com o Fabinho Souto Maior. E aí o Paulão, naquele jeito dele, esse cara só pode estar fora, só pode estar fora o carro deles. E aí protestou uma série de coisas no nosso carro, mas naquela época, quando você protestava, o teu carro também era desmontado, né? E aí o nosso passou com tudo, sem problema nenhum, e o carro dele tinha embreagem fora do regulamento. Foi assim, cara. Então, essa foi a nossa estreia dentro do automobilismo profissional, né? No Brasil. Porra, a estreia já chegou mostrando o que veio, né? Legal, cara. Então, realmente foi uma fase muito legal, assim, de poder trabalhar com desenvolvimento, de ter a pista do lado de casa, né? Então, o autódromo do Rio era o quintal da minha casa. Aí, mais a partir da década de 90, o Marcas começou a não estar tão valorizado. As fábricas saíram, que na época, nos anos 80, as fábricas que estavam presentes, né? Já na época de 90, aos pouquinhos, a Ford ainda ficou até 93, mas a Volkswagen acho que saiu em 91, 92. E aí foi, vamos dizer assim, fracassando, né? Enfraquecendo o campeonato de marcas. E a Stock Car começou a crescer em 94 com um carro novo, né? Eles passaram do Opala para os Ômegas, né? E aí, eu vislumbrei a possibilidade de a gente mudar para Stock, né? Então, compramos um monobloco de Opala, de Opala não, de Ômega, e montamos esse carro. E na época eu corria com o Paulo Júdice, né? Então, a gente foi correr de dupla na Stock. Mas a gente teve muita dificuldade inicial, porque na verdade o motor do carro continuava sendo o motor do Opala. Onde os preparadores já tinham 20 anos de experiência, né? E a gente resolveu fazer o nosso próprio motor. Então, a gente não conseguiu ter uma boa performance e acabou perdendo, no meio da primeira temporada, a gente acabou perdendo o patrocínio. Caraca! Mas aí, no ano seguinte, eu comecei a trabalhar no campeonato regional do Rio de Janeiro, né? Porque eu tinha que ter clientes, a marca já tinha acabado. Então, eu comecei a trabalhar no regional do Rio. E aí, mais para o final do ano, o Djalma Fogaça me procurou, querendo que eu fizesse o carro dele. E aí, a gente definitivamente voltou para Stock. E estamos lá até hoje, estamos na 31ª temporada. Caramba!